Lix Filho Advogados, a prevenção dos seus problemas é a nossa especialidade. Loucura labial! Estamos aqui com o Marinho e o meu xará Jefferson, selando esse namoro, na verdade um noivado. Quem é que vocês convidaram para esse noivado, Marinho? Eu convidei o time lá de Camacuã, da Corsã, e como a gente tem o pessoal aí que joga com a gente, convidamos o time do Sertão, o Jefferson joga com ele seguido, está saindo um bom jogo, só que o Jefferson me enrolou, né cara? Vai ter lua de mel, vocês vão comemorar de alguma forma? É para ter, né, eu acho. Não vai? E esse corpinho aí tu está pagando para pegar ou não? Como de graça, vai ser assim hoje. Vocês estão pensando em adotar algum filho? Já fiz quatro e quero fazer mais. Ah tá, mas o Jefferson já falou que não tem goleiro, é por causa disso? Vai ver que é por causa disso, mas tudo bem. Tá valendo, tá ali no scout ali. Para fechar com chave de ouro então, Marinho, um abraço no Jefferson. Tá tudo bem, tá legal, vamos ficar na fila tranquila aí, pronto. Não, na fila não pode, não pode. Se não pode, não pode, tudo bem. É aqui, é aqui, é aqui. Você deixa certeza que eu fico atrás de você, né grandão? Você tá louco, você tá mentirando. Você pediu, pô. Fim da fila, é só trouxa que fica. Espera que fica na frente. É para você não tirar nada de mim, vai mentirar, vai mentirar, vai mentirar, vai mentirar. Loucura labial. Loucura labial. Loucura labial.